You love me, you love me, you love Sangrou pra ser humano, mas secou sua lágrima Oreu pra ter engano, mas não tinha dúvida Pediu pra ser segredo, mas já era dívida E ainda acreditava nesse abraço mórbido Fez crescer seu valor em todo canto sórdido Vendeu toda sua cópia como fosse o único Vendou todo seu corpo com mentira múltipla Escreveu seu futuro em parcelas de ácido Queimou o bosão no centro, engarrafou o tráfico Queimaram o vacilão, chamou o tráfico E o homem amarelo que samba no sábado Passou seu feriado sentindo ser última E mais do que sua mágoa, engoliu morte súbita Deixou mulher três filhos e um mês pro próximo Esperança que o mundo não fosse tão cínico Apagou suas memórias no sorriso cético Condicionou seu tempo, teorizou prática Escolachou família, ignorou seu náufrago Embriagou-se a noite, encarou dias lúcido E prometeu aos céus que ainda seria próspero Lágrima, lágrima, lágrima E prometeu aos céus que ainda seria próspero